Seu Nazir produz goiabas há mais de 12 anos. Ele tem 15 hectares de área plantada, 3.600 pés. Na época da colheita, tira até 600 caixas de goiabas da roça por dia. A produção de goiaba tá aí. Você vê, bonita, linda a goiaba, bem tratada. Tá saudável, né, a goiaba? É saudável, que você pode comer ela do jeito que está, que não tem inseticida, não tem nada. O tratamento dela é feito bem anterior à maturação dela. Um processo bastante natural, né? É bastante natural. A aplicação de defensivo é feita com carência, pra não ter problema nenhum. Qualquer pessoa pode chegar, qualquer criança pode chegar e pode comer. Segundo o produtor, o preço de mercado da goiaba ainda não é satisfatório. O preço hoje precisava de ser no mínimo 500 reais a tonelada. A gente tá vendendo por 285 reais a tonelada. Ou seja, 28 centavos o quilo. Então, é um preço baixo, o custo é alto. Como em toda plantação, quem produz frutas também precisa estar atento às pragas e doenças que podem prejudicar a produção. A goiaba dá uma praga maior, é a mosca do fruto. E tem uma ferrugem também, que, diga-se de passagem, que é a mesma ferrugem da soja. Mas só que ela é mais perseguida, porque ela tem mais folha e ela tem mais umidade no meio. Então, a ferrugem desenvolve com mais facilidade. Como é que é o custo de produção da goiaba? O custo de produção da goiaba é bastante elevado. Pra você ter uma ideia, por exemplo, um pé de goiaba desse daqui, ele gasta mais ou menos uns 5 quilos de adubo. Entre um adubo base e o outro de cobertura. E o adubo também foliar. Você gasta mais ou menos uns 5 quilos de adubo por pé. Da época que o senhor planta até a primeira colheita, é quanto tempo? A goiaba, logo que você planta ela, no mesmo ano que você planta, ela já dá uma pequena colheita. O pé é bastante pequeno, mas ele, como é uma coisa precoce, ela já começa produzindo desde o primeiro ano. Lógico, depois vai aumentando, porque aumenta o tamanho do pé e aí aumenta a carga. Essa variedade de goiaba aqui é a paluma. Ela foi desenvolvida no interior de São Paulo, na região de Marília. E ela está sendo cultivada aqui em morrinhos pelo seu nazir rosa. Agora, a gente sabe que o nosso solo é riquíssimo, né? Vamos ver que sabor que Goiás trouxe para essa goiaba? Podemos experimentar, seu nazir? Suculenta. Suculenta. Olha. Doce. Doce, docinha. É engraçado que quando a gente pensa em fruta que é produzida em larga escala para a indústria, a gente já pensa que o sabor vai ser um pouco mais tranquilo, né? E essa aqui tem um sabor intenso. Parabéns, seu nazir. Goiaba é muito boa, ela é muito saudável. Inclusive, quando eu estou aqui por perto, todo dia eu tenho que comer duas, três vezes por dia goiaba. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde.